Senhor, nós que sois onipotentes, concedemos o pregó da luz, a nós que vencemos as pedras, a nós que conhecemos o sabor dos velhos, o recebo para combater, a santa dignidade para perseverar, a força da coragem para sempre avançar, e a fé para tudo suportar, e damos também ao Senhor Deus, quando a guerra nos for de vez, enquanto o maior for de certeza, a determinação de nunca revoar, a determinação de nunca revoar, e antes do inimigo jamais fracassar, por ganhar, por ganhar. Senhor, forja meu espírito com coragem, e meu aço com determinação, e meu aço com determinação, permita-me ultrapassar todos os obstáculos, permita-me ultrapassar todos os obstáculos, usando sempre o fogo, o choque e a precisão, usando sempre o fogo, o choque e a precisão, forja-me o guerreiro de ferro frio e mortal, forja-me o guerreiro de ferro frio e mortal, que faça tremer as posições inimigas, que faça tremer as posições inimigas, dê-me força para ser onipotente nos campos de batalha, dê-me força para ser onipotente nos campos de batalha, seguindo sempre em frente, montada em minha máquina de guerra, e se algum dia, no meio do entreveiro tiver que partir, nunca se esqueça, Senhor, que meu coração brinda a dor, que meu coração brinda a dor, a esta terra verde e amarela pertence, a esta terra verde e amarela pertence, pelo simples motivo de que sou, pelo simples motivo de que sou, porque quero ser, porque quero ser, a sua, boia-verda Brasil. Senhor, Senhor, desce o vigente do dilúvio, forja-me o vigente do dilúvio, ressurgir a terra, ressurgir a terra, criagem dessas estrelas, criagem dessas estrelas, o Pantanal, o Pantanal, com insetos e espinheiros, com insetos e espinheiros, o perigo das matas, o perigo das matas, o calor e a friagem, o calor e a friagem, a exigente, a exigente, é o segredo das águas, é o segredo das águas, mas Senhor, mas Senhor, sua voz, o seu Deus, a última luz do universo, transformar as forças da natureza, no poder, do seu próprio defensor, fazer explodir a coragem, fazer explodir a coragem, multiplicar a força, e consolidar a fé, pois aqui Senhor, da mistura de lã e sangue, vou passando, empunhando o aço, pede-me na tempera, pede-me na tempera, criações do guerreiro do pantanão, criações do guerreiro do pantanão, a subjugar o invasor, a subjugar o invasor, é o adverso, é o adverso, pantanão, pantanão, Criações do guerreiro do ponto, pode se abrigar os IPочку a sua nova missão, pode se abrigar os IP housed, aumenta o visão, tenho aliançado o responsável, tenho aliançado o responsável, te corrigir o responsável, te corrigir o responsável, te prender o incorrigível, te prender o incorrigível, Vós que mostrais os vocados do padrão P.E. Da honra, da realdade, da disciplina, do exemplo. Dá-nos força e coragem para batermos o cumprimento da lei e da ordem. Dá-nos força e coragem para batermos o cumprimento da lei e da ordem. Patrulhar o pessoal, controlar o trânsito, assegurar a autoridade. Atenção ao pilotar, reconduzir a escota com precisão. A resistência para conter a turma. A resistência para conter a turma. É o conhecimento para ensinar o grande guerra antes de combater. E o conhecimento para ensinar o grande guerra antes de combater. Obrigado, senhor Deus. Obrigado, senhor Deus. Pois eu juro sentar o bração P.E. Pois eu juro sentar o bração P.E. Que se mantém grande e forte a exaltarmos. Que se mantém grande e forte a exaltarmos. Uma vez, P.E. Senhor P.E. Senhor. Senhor. Vós que sois o primeiro precursor do mundo. Vós que sois o primeiro precursor do mundo. Que lançastes anjos e arcanjos em Zéeles nunca antes reconhecidas. Que lançastes anjos e arcanjos em Zéeles nunca antes reconhecidas. Proteja aqui e lidere. Proteja aqui e lidere. Estes homens de características ímpares dentre os demais seres da Terra. Esses homens de características ímpares dentre os demais seres da Terra. Combatentes completos e lapidados. Combatentes completos e lapidados. Com todas as arestas aparadas. Com todas as arestas aparadas. Abdos ao combate em qualquer terreno. Abdos ao combate em qualquer terreno. Amantes da adversidade. Amantes da adversidade. Homens que têm como missão. Homens que têm como missão. A sutileza na infiltração. A sutileza na infiltração. E como objetivo. E como objetivo. Lançar em segurança milhares de paraquedistas. Lançar em segurança milhares de paraquedistas. Descobridores de caminhos que têm na alma. Descobridores de caminhos que têm na alma. A essência dos mares, selvas e montanhas. Senhor. Senhor. Tens que por Tua permissão. Senhor. Tens que por Tua permissão. Tenha um estranho hábito de desafiar a morte. Tenha um estranho hábito de desafiar a morte. Proteja e ilumine nossos caminhos. Proteja e ilumine nossos caminhos. Porque ao Teu lado. Porque ao Teu lado. Nós, os precursores. Nós, os precursores. Sempre seremos. Sempre seremos. A mais perfeita máquina de combate. A mais perfeita máquina de combate. Precedi. Guia. Libera. A mais perfeita máquina de combate. A CIDADE NO BRASIL 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 MÚSICA A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL E ANTE O INIMIGO JAMAIS RECUAR OBRIGADO SENHOR DEUS PORQUE CRIARTE UM AMBIENTE Onde o ser humano comum não possa sobreviver Onde o ser humano comum não possa sobreviver Pois são os perseverantes É os fortes de espírito Aqui conseguem lutar Aqui conseguem lutar Brasil Gktor Gok 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 O que é isso?